Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui eu falo com vocês e o Dave Jones, estamos de volta com Ark Aberration A saga pra pegar a Reaper Queen, é longa, é complicada, é difícil Mas agora o Sam tá construindo aqui um negócio muito louco pra pegar essa Reaper Queen Alguém busca a girafa que eu vou precisar pra subir lá no negócio pra arrumar? A girafa que tem um treco nas costas, é isso? Isso Tá, eu vou lá buscar ela Eu chamo de girafa, né, não sei Não, eu sou mais... Você tá falando do Dorflex, não é isso? Isso Muito bem, Dorflex, vou lá pegar o Dorflex Tá bom Isso, boa, agora na direita aqui Direita Pegar o Dorflex aqui Boa Agora vai O que você tá fazendo? Eu sou o Médio de obra aqui Gente, o bicho é muito alto, eu não consigo subir nele Ah, agora eu subi Moleque, é muito grande o Dorflex, cara Que isso Ah, o Dorflex tá... Pô, tô preso com a porra do Dorflex Ah, agora sim, saí Caraca, é muito grande Caraca, olha aí Olha essa moral, cara Isso aqui tá muito maneiro Moleque, o Dorflex é giant Falta uns três pilares mais ou menos só Tá porra Ó, chegou aí, chegou aqui Ah, cadê o teleporte, cara? Hã? Tem que tirar ele daqui e colocar perto da Sentry, velho É melhor, realmente É que eu teleportei pra você Vai ver como que tá ficando, cara? Ficando show Parece só ruim na grega Tá, vou dro... Ó, eu saí aqui do Dorflex, hein Caraca, foi ruim na grega, guys E o trailer do God of War? Nossa senhora Você repiu? Você não falou em português? Eu me rapiei Totalmente Minha nossa Caraca, moleque Que isso? Caraca, na moral Children's Esse jogo vai ser maravilhoso, mano Aquele dublador do Kratos lá Eu dava pra ele, meu Que voz é aquela, cara? Eu tenho o zap dele, tu quer? Ah, é o que? GP? Vixe arroz Não, mas sério Conheço ele pessoalmente mesmo Sério? Ué, mano Que trabalho fantástico, cara Ele que dubla o... Ele é o mesmo dublador do Johnny Bravo também Aí, fazer um teste com a girafa Olha só A Reaper Baby vai pra cá Vai ficar boladona Ah, cara Fiquei preso no Dave É A Reaper Queen vai Aí vai entrar aí E tal, tal, tal E vai ficar presa, mano Ela não vai conseguir sair de ré, não, ouça? A girafa ficou bolada aqui, a girafa É que a girafa é a maior do que a Reaper Queen, cara É uma anta isso aí, né? É uma... É uma cara de anta isso aí Eu acho que é uma anta Mas tu viu o nome dele? O nome dele é Dolphlex Agora que eu entendi Caraca, moral, cara O inferno é certo, na moral É, então Ai, cara Eu tô com medo de dar merda isso aqui Dolphlex Cara, eu tô achando que essa luz tá muito longe, eu acho, Mané Eu acho que a gente podia botar mais perto essa luz, hein? Brinja bem Aqui vai proteger a gente dos tiros Tiro foi esse da Queen Ela vai mandar por cima o ácido, é isso? É, cara, moral Eu quero ver A gente atrai a Reaper Queen Passa por dentro Ela não fica presa Ela passa por ali E come a gente vivo aqui Isso é engraçado Pra que isso, DJ? Deixa meu plano funcionar, rapaz Não Eu quero mais que funcione, pô Porque... Não, é que o nome do animal é... Sei lá, para... Para... Para sal... Para... É, para... Para... Não sei o que lá Aí a gente botou o nome de paracetamol de um de outro flex Bom, faltam um... Quantos pilares tu acha aqui? É... Um, dois... Três, quatro Quatro pilares no máximo, né? Beleza Bom, a Dorflex não precisa mais Já colocamos arma... Então leva ele Fazer quatro pilares e já volta Tá bom, vai lá É que a gente tem que vir correndo A gente vem aqui por esse meio A gente sobe a rampa E sai correndo Passa por meio desses trecos E aí ela fica presa aqui É isso, esse é o plano Eu acho que o Dave tem que ser a isca Não, sem problema Pode ser a isca Esse é o mais rápido aqui dos X-Men, cara É, eu tô correndo bem mesmo Vem cá, a nossa Sentry tem bastante bala? Não vai usar a Sentry contra ela, rapaz Não, cara Não vai usar a Sentry Ela pode vir um monte de bicho junto Exatamente Eu tô preocupado com isso também Quem que tá com a luneta aí Que veio a vida? Eu Ninguém tem? Eu tenho Essa aqui que veio a vida, né? É, essa aqui que é a boa Que veio tudo A gente precisa... Dois mil do para Ah, quando ela ficar com dois mil de vida, para? Menos dois mil de vida, parou E aí já tá apta a botar filho em alguém? Uhum Ela fica fraquinha Ela quer complicar Ela não direitinho Antes de começar Não, o que eu entendi O que eu entendi É que Ela vê que vai morrer E ela vai reproduzir Para não... Né? Estilo alien, né? Estilo alien É, mas é isso É referência ao alien total Referência absurda Agora, por onde que vai ser introduzido esse estilo? Olha, o povo tá achando que não vai dar certo o nosso plano Por que que não vai dar certo? Ah, não sei, cara Esse chat só dá com a errada É só com a errada Chat é só com a errada Só com a errada Eu acho que não sei onde que dá Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Eu acho muito engraçado A gente já morreu hoje umas 25 vezes Relaxa Não vai acontecer nada Tá tranquilo Ó, dá uma olhada aí na armadura de vocês, hein Que a radiação, né? Cara, é posicionamento positivo Ih, cara, a minha tá 50% Eu vou lá 50% não tá bom ainda, pô Porra, eu vou voltar lá Vou consertar por segurança Por que que tá afundando o meu portão, meu? Afundando? Olha o tiro aí, Adacentri Carnotaurus? Que bicho é esse? Carno Carnotaurus? Ah, o Carno Tá, tá, tá É que eu pensei que era Carnossauro Carnotaurus? Vamos lá Cara, não pode passar por aqui Aqui não pode Cara, eu vou desligar o meu... Vai encaixar Está Beleza Aí eu plano assim, DJ Ah Vai, explica Vou tirar essa porcarinha daqui Isso é o que? Petróleo? Metal Caraca, metal? Deve ter um metal pra casa aí Eu vou pegar Tá o contra de novo, hein Plano é o seguinte A gente vai trazer ela pra cá Tu vai ter que ficar usando o seu escudo Pra não tomar aquelas flechadas Chegou aqui, ó Peraí, que flechada? Dela Ela vai soltar uns dardos aí Ah, tá, tá, tá A gente vai andando de costa? É, vai andando de costa Ah Beleza, beleza, beleza Chegou aqui Já bota o seu negócio ali Ah, ué Eu não posso botar agora não? Não Por quê? Bota aí se quiser Pode botar, pode botar Bota aí Botei Não tem que abrir essa merda? Como é que abre isso? Ué Como é que abre essa merda? Cadê? Tirou? Acho que só olhando pra ela Lá perto Que ela vai abrir Foi você que tirou Eu tirei? Aham Dá pra tirar, caraca Olha o tamanho dessa bear trap É uma trap de cerveja? Que? Não, beca É de urso, urso É urso? Na minha terra tem Será que o lugar que ela tá Ela não vai? Será que é só no chão? Puta, tomara que não É não Não Ai, caraca Tu fez uma S Plus? É isso? S Plus? Tá bugado a minha S Plus? Vamos lá de novo Tá, vou até botar pro Sam Será que ela... Deixa ela, deixa ela Deixa ela, deixa ela Deixa ela um tempo Vamos ver Não vai abrir não? Tá na Disney Essa porra desse meme De tá na Disney aí Foi criado em 2018 Aí, abriu Ah, abriu Caraca, maneiríssimo Tá Tá bom Olha que ela pegando a gente Não, ela não pega a gente Nossa, pegar é Insta kill isso aqui, né O bagulho Então tu vai vir pra cá Aí a gente vai tirar essa aqui Ela vai ficar presa, né A gente tira essa aqui Tal Vai na balista Acende a luzinha Já vai nerfar ela Entra na balista E já começa a meter bala, velho Beleza, beleza Então já tá pronto Tô nervoso Ai, caralho Eu tô nervoso Eu não tô nervoso Eu tô nervoso também Que que foi, senhor? Nada, não No primeiro dos casos Vou colocar essa barreira aqui Que ela pode tomar dano daqui também Não tem problema Tá bom Vamos então? Acendi meu Digimon aqui Vamos O meu tá aceso já, não? O meu tá aceso Tá Lanterninha Bora Vamos lá, senhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma aí Segura lá Calma aí O terremoto não O terremoto é ruim O terremoto é ruim Calma aí Calma aí Deixa passar esse terremoto do diabo aí Eu tô com a minha super trunk aqui também, né? Caso venham outros bichos Cuidado daí, ô, Sam Calma aí A gente vai ter que descer com ela Ah, a gente vai ter que passar o rio com uma delas Cara, vai ser uma merda isso aí Deixa, tem um, tem um carno ali Não, calma aí Isso aí a gente bota pra dormir Isso aí é tranquilidade Um barulhinho Vem cá, vem cá Vamos conversar aqui Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, em busca da Reaper É agora ou nunca, hein? É Gente, cadê? É agora, né? Ah, não Tem um basilisco aqui, clã Tem um basilisco aqui Calma aí Eu vou tacar rocket nela Rocket, rocket Atira que ela tá me matando Ah, me venenou Calma aí Eu dei mil de dano nela Ele, ó Comendo meu ânus Cara, não morreu Dei dois mil... O bicho não morre, irmão Morri Morri, meu cachorro Tá tretando com ela aí, Dave Aê, calma aí Tô correndo, tô correndo Ai, fudeu Ah, não, não, não Ah, cara Aí aparece um monte de nameless Traz pra cá, traz pra cá Traz pra cá Traz pra cá, traz pra cá O meu cachorro morreu Ah, não É o que tava com o... O zero Traz pra cá, pra centro Eu tô aqui, cara Eu tô aqui Ah, cara, esses... Não traz pelo buraco, não Aê, eu tô... Calma aí, bicho Morre aí, seu lixo Pô, esse aí tá aguentando demais, hein, ô A aguentou caramba Tá, e cadê o... Eu morri, cara Caraca, na moral Vamos lá, ô Vamos lá, ô Eu vou buscar o dragão Ah, cara Eu tomei na minha boca Aê, aê Eu dei dano nela Que que? A cobra? É, a cobra aqui, cara Traz ela pra que ela vai morrer Não tem que aguenta pra centri, não Eu morri, eu morri Ah, eu dormi, eu desmaiei Ai, cacete É, eu também desmaiei E faleci, hein Tu tá com o rocket aí, ô Sam? Porque a minha rocket quebrou Tem munição, mas não tem mais... Não tem o rocket, não, cara Mas já comeu... O plano mal começou, já deu merda Cara, apareceu um basilisco, cara Nada a ver isso aí Do nada brotou ali Eu dei um respawn absurdo De um bicho ali gigantesco O cara, aí, voltei Mas, mas eu, eu, eu tô sem... Ih, eu só tenho uma... Aí é o destino Cara, quanto de vida que essa filha da puta tem? Porque não é possível Ela tem mil... Tu tá aí nessa Ela tem mil e quinhentos de vida ainda, cara Traz pra centri, cara Ela vai queimar ela Tá bom, deixa eu atrair ela Bolsa vagabunda Aqui, ó, ó Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá, sua cobra escrota Aí, pronto Nossa Ela devastou a cobra Caraca Por isso que a gente tem que desligar antes e trazer a Aero Hyper Queen A gente tem que o quê? Desligar a centri Quando trazer a Aero Hyper Queen Aero Hyper Queen Tá, tudo bem Vamos, Sam Vamos lá, então Eu tô voltando Sobe aí Tu tá pesado? Cara, eu tô... Eu vou subir esse tentando da coelha, na moral Vamos ver Vai Vai, tá pisando Cara Por que o tempo a dropar? Tem umas pedras, dropei Metal, dropei Aí, Zero Oi Fica aqui monitorando a centri Se a gente for trazer a... Eu tô pesado ainda, Sam? Tá Não Você tá com o escudo aí? Eu tô com o escudo Beleza Tá meio pesado, mas... Brocha ereto Brocha ereto Caraca, essa... Essa... Essa centri é bolada, hein? Brochou Eretor Uá Ele não consegue subir Tá pesado Meu amigo Drop algumas coisas aí também, Sam Eu tô... Olha, eu tô exatamente com... Não 1,65 de peso só Eu não sei o que que é, seriamente, esse 1,65 Porque não tem nada aqui que... Que pese tanto isso You know the way, guys Vou dropar tudo que tá aqui Aí, 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 aí Cadê, 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 cadê? Cadê? Pra trás da gente, relaxa Então vamo, então vamo, então vamo Vai, 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 vai Desliga-se, desliga-se entre o... Aí, eu tô vendo ela ali, eu tô vendo ela ali Ela tá ali, ela tá ali, o bicho tá ali Desliguei, desliguei Corre, 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 Sam Vai, vai, vai Vamos lá Tô defendendo aqui, tô defendendo aqui Cadê ela? Desce, DJ, desce, desce pra puxar ela Desce, 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 desci Não, vai, puxa ela, puxa ela Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo, correndo, correndo Aê, calma, calma, calma Aê, fudeu Aê, corri Aê, eu tô correndo Tô no mesmo bagulho aqui Tô aqui, tô na... Ela tá vindo Ela tá vindo Aê, aê, entrou, entrou, entrou É pra ligar a lanterna? Vai, vai, avança mais, avança mais, avança mais Ela tá quebrada a estrutura Não, ela tá batendo no bicho ali Eu posso atirar nela? Posso atirar? Deixa, é Queen, é Queen? Sei lá, cara Mas olha com o negócio ali Tá, peraí, peraí, vou olhar É pra acender a lanterna, Sam? Calma aí, calma aí Hyper Queen, Hyper Queen 45 mil de vida 45 mil de vida Aê, calma aí Não vai dar, não vai dar, hein Eu acho que tem que... Eu acho que tem que... Atira, cara, atira 900 900, cara, atiro 900, vamos lá Não, não, Sam, ela vai... Não, não, Sam, não faz isso, Sam, volta Relaxa, eu vou travar ela, travei ela Ela não ficou presa... Relaxa, cara Tá, ela não ficou presa na... 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 Acabou minha armadura Vou buscar a armadura aí Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, deixa eu fazer ela virar pra cá, ó Calma aí, eu já dei bastante dano nela Deixa eu ver aqui Nossa, ela me deu um porradão Cara, ela tem muita vida, essa puta Ai, ai, ai Eu tenho que atirar muito nela Ela é catarro O negócio, cara... Ô, Sam, eu acho que ele precisar de mais flecha, tá? Porque ela tem muita vida Ela recupera muito rápido Atirar dardo não adianta nada, né? Tenta a Sentry Se ela atira muito dano nela, tu para Liga a Sentry Vou ligar Olha aí, Dave Cara, ela tá... Eu tô olhando, vai Vem que a Sentry ignorou ela Ela virou de costa, cara O... O... As minhas flechas estão tirando 45 de dano nela Nas costas dela dá pouco dano Eu vou, eu vou... A lanterna tá ligada? Tá Talvez tem que botar mais perto essa lanterna Cara, ela tá batendo no quê? Tenta atrair ela, Zero Vai ali nela e puxa ela pra frente Nossa Aí, tá pegando o tiro Tá pegando o, tá pegando o, Dave Vê aí Tá Vai, para, 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 para de atirar Tá dando 150 de dano Tá dando 150 de dano nela A Sentry? É Por causa da bala Mas, ela tem que virar pra cá, cara Fica monitorando Fica monitorando com... A luneta Cara, eu acho melhor dar a luneta pro Zero, né Que eu tô atirando ali Ô, Zero Pega a luneta aqui Aí é só você mirar... Mirar na Reaper Mas, ô, ô, Sam Eu acho que eu vou precisar de mais... Mais Bolt, mané Faz aí atrás Que aqui eu tenho... A gente tem... Ih, acabou Fudeu Liga a Sentry e deixa ela atirando nela Fica de olho Tá Liga a Sentry aí É, tá com... Tem que tá com quanto? Dois mil? Dois mil Ligou Cara, tá batendo no que essa... Acho que era a estrutura, cara Dá que ela dar um porradão, Dave Aí, já me deu um porradão Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora Eu vou lá pra casa Vamos morrer Quatro Vinte e três Vinte e dois Vinte e um Vinte Dezenove Dezoito Isso, isso, isso Vai controlando aí Dezessete Se eu não conseguir voltar até Eu vou ser engravida Não, cara Peraí Não deixa ela descer muito na vida, não Tem que tá perto aí, cara Tá, diminuindo doze Caramba, eu tô quase morto Tô quase morto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô falando ser engravida Eu acho que eu me senti do maior mal